Música Nós pela seleção tirámos 6 meses de férias para dedicar um projeto que foi a construção de um iate Um iate não, um cruzeiro Ah, desculpa Um cruzeiro, para irmos à África do Sul Não é bem um cruzeiro, desculpa lá Um marquinho Ah, pronto Ah, pronto Ah, não é vista África Oh, tem calma, não temos mais uma cerveja Estamos muito tempo Ah, não tem calma, não temos mais uma cerveja Finalmente, chegamos E assim, nós vamos ver Portugal, Portugal, adiós a ação! Oh 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 oh! Oh 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 oh!